Que essa putona é vagabunda, não sai da favela Essa putona é vagabunda, não sai da favela Tá procurando os menor que foguetou a JZ 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 Pai! Pai! É o Riguinho Fortissano, original! Pai! 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 Que essa putona é vagabunda, não sai da favela Essa putona é vagabunda, não sai da favela Tá procurando os menor que foguetou a JZ Tá procurando os menor que foguetou a JZ Tá procurando os menor que foguetou a JT Sabe quem é que dá? Sabe quem é que dá? É a funk insano É a funk insano Só moleque responsa Só moleque relíquia Desse jeitão